Oiê, tudo bom? Gente, eu tô aqui com a Kiss Oiê, tudo bom? A gente fez uma vez pra vocês um desafio Tente Não Rir Assim, a gente tacou o café na parede Ela teve que reformar o estúdio dela Porque ela simplesmente tacou o café em cima de mim E foi na parede inteira, graças a Deus E aí hoje eu decidi fazer pra vocês Nós decidi fazer pra vocês Um desafio de Tente Não Comer Que é basicamente o que? A gente tá aqui parecido de fome Porque a gente já gravou 50 vídeos E a gente não almoçou Porque eu vim pra casa dela e ela nunca me dá comida É verdade Então vai ser meio difícil a gente não comer, entendeu? Porque a gente só tá com o café da manhã aqui E já são 5 da tarde E aí a Ju Vem pra cá, Juliana Então a Ju vai colocando aqui as comidas pra gente Separei coisas gostosas? Eu separei coisas gostosas para o Leonardo e para a Kimberly Agora sim! Deixa o seu like Deixa o seu like Se inscreva nesse canal Se inscreve no canal dela Que eu duvido que você não conheça E vamos conferir o vídeo Tchau! Juliana 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 Comida Ela trouxe um rublos E eu não vou comer Nossa Meu Deus Meu Deus, gente O rublos é tão bom E aí, o que acontece? Agora a gente não pode comer E aí quem comer perde o ponto E vai apagar o mico Que a gente ainda não cediu Mas até o fim do vídeo a gente vai ter decidido Mas daí enquanto eu não como eu faço o quê? Enquanto você não come você olha e eu comer Porque tem que ter uma parte de sofrência dos dois jeitos, entendeu? Se você come Que eu acho que você deveria comer Você acaba tendo para o mico E se você não come você passa a vontade Ou seja, você se lhe dá mal do mesmo jeito Eu não entendi Ah, tá licença É difícil dessa vida, tá? Vocês entenderam, né, gente? Nossa, eu tô salivando Eu tô de boa Não tem certeza? Olha o cheiro aqui, Inverly Eu tô de boa Ah, não, mas ó Eu acho que deve ser sentir o negócio na sua boca Colocou a linguinha já vai ter que comer Já vai ter que perder ponto, entendeu? Abre a portinha Não gosto de salgadinha Não gosto de salgadinha, ó Não gosto Ah, é uma pena, né, mole? Olha, tem salgadinha na sua boca Comeu Olha, tu outra manhã Tem bastante, inclusive Eu acho que você vai resistir aos próximos Então eu acho que eu vou comer Porque eu tô com muitas formas Porra, mas você é fraco, hein? Eu amo um pouco É o meu salgadinho preferido Da... Da fica meu Eu não sinto na dieta Quando eu vou pra pizzaria Ou pra churrascaria E você fica tipo assim Não, estou feliz com o meu alface Estou feliz aqui Comendo esse arroz integral com chia Pode comer esse pudim aí Eu não quero sobremesa Nossa, tô super com fome agora Depois de ver essa batata mastigada na sua boca Próximo! Próximo! É vômito! É vômito! Tô fazendo mantra já Pra não sofrer Olha só que... Ele tá te chamando Dois ainda, tá doido? Um de cada sabor Tendo cheiro Eita, lambe, lambe, lambe que você não sujar Lambe, lambe, lambe Lambe, lambe Lambe você, vai, lambe Lambe a tampinha, é mais gostoso Mas a gente precisa de colherzinha Hum, olha só, Kimberly Hum, olha, vamos misturar bem E se misturar os dois, o que você acha? Ah, não, daí você já cagou Claro que não, filha da noni junto Mas caminha gostoso, experimenta aí Não, eu acho que deve ficar ruim Uma delícia, eu queria, inclusive Você queria, é? Me dá, me dá, me dá Você conseguiu que você estava na geladeira há 50 anos Me dá da noni, dá noni, dá noni Pode comer, vai, Kim Mas é tão gostosinho Vai, eu sei o que você quer Ela tá com pizza, ela tá comendo café da manhã Ela tá sem comer, tá? Jejum Ô, gente, não fique em jejum como a Kim Tá, é feio Você vai comer pra dar bom exemplo pra eles Eu vou misturar aqui bem o da noni Vaca Lambeu, lambeu Lambeu, 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 lambeu Perdeu, perdeu Que tamanho que roubo do velho Agora come uma vez Tá gostoso, né? Tá bom Nossa, vamos experimentar esse aqui Que é o duplo, vamos ver Egoísta Bom Depois que leva na cara, a gente sabe o porquê Isso não, não vai recusar Ai, meu Deus do céu, Juliana, você me conhece Gente, Coca-Cola O pior é que eu pra Coca-Cola, só a Juliana mesmo Ah, é verdade Isso é verdade Eu não vou beber, tá bebendo pra você mesmo Não, eu gosto de boa com Coca-Cola Pode beber Essa doida Hum, deve tá uma delícia, hein Com a sua dietinha Olha só a sua gocinha Tá destruindo tua cara com mais um vídeo de tente não alguma coisa Não, tá achado com Coca-Cola, né? É da mãe? Deixa eu beber É a Coca-Cola em paz Deixa eu beber de água As vaca Deixa eu tomar longe minha Coca, dá licença Não, não Temos mais vídeos pra gravar Ah, é verdade, cancela Calma, tem que ser pra você também, por favor Não Quem? Eu já vi uma receita na internet de colocar Coca no cabelo Claro que não Coca diz em tua privada Mas teu cabelo não tem, ele tá uma bosta Tá uma bosta Não, você tá tipo sentando no meu colo nesse bloco Ah, mas minha filha, você tá me tirando do meu próprio vídeo? Que é o quê? Próximo! Vamo lá Próximo! Tuíques! Mentira! É a mostro-lá-de favorito da vida! Nossa cara, não É a mostro-lá-de favorito Agora dificultou Agora eu quero Agora ficou pesado Vou abrir Tem um pra cada O que você acha? Eu ia falar isso, eu ia falar Tem um pra cada O que você acha? Tá escorrendinho gente Tá escorrendinho Te chamando, hein? Tá me chamando Esse aqui eu não vou nem ficar me fazendo Olha, olha isso aqui que é o pior Isso aqui é o pior Ahn Olha, 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 sofre, sofre O DEU JÁ TÁ COMIGO! MEU DEUS! Não adianta tentar Não adianta tentar É chocolate em Twix ainda Meu Deus, come? Não Já comi mesmo, como o dela também Só você que é imensa Nossa, grossa É que eu assumo, né? Ah, isso é verdade Quem nunca, né? Eu nunca passei o photoshop na barriga A barriga na cara O cabelo Vocês estão preparados? Eu não sei quem vai perder nessa, hein? Vai Juliana! Porque eu tenho açaí 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 e uma carne Ah, entendi Açaí e uma carne Meio litro ainda Nossa, ele tá naquela consistência que tá da boa Não tem no Brasil Nossa, você quase cuspiu no nosso Não gosta cheio Comer bastante Twix Eu tô perdendo? Kimberly, come? Pelo amor de Jesus Não Come Come Não Olha essa pastinha maravilhosa aqui Hummm Tá chamando essa boquinha, viu? Tá Ah, que cuspiu no açaí Daí não chama mais Tô até cheio Vai, ó Eu vou te ajudar então Já que se você não consegue Eu consigo por você Vai Vai Eu sou forte Eu sou forte Eu sou forte Você tem certeza? Ó Hummm Não Não vou colocar na boca Sente o cheirinho De açaízinho Hummm Na boquinha Não, 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 não Olha lá A boca tá roxa Dá uma lambidinha Vai lá Vai, vai experimentar você Vai, vai, vai Nunca comia açaí, essa doida Ah, seu doido Eu sei que você gosta Vai, vai, vai Eu sei que você gosta Eu vou te ajudar assim Que que, ô? Cara, olha o tabuque daquela aranha Tá vendo lá? Essa besta Sousa Perdeu Empatou Ela já comeu bastante, Ju Ela não merece mais Vai, Ju Tira, Ju Juliana ensinou a José Não tá porque ela é tua chefe Que tem que deixar ela comer um monte E aí, Juliana? Que que você acha? Dois ganhamos ou dois perdemos? Os dois perderam Desde quando eu sou obrigada Por acordar com a Juliana Pode te dar um aumento Se ela fala que a gente ganhou Não Não, nada Cancela aumento, não É, nada, tudo bem Faz cara de cara De gatinho de Turek pra ela Oh, nós é dois nenenzinhos Por favor A gente, a gente comeu Porque a gente tava com muita fome A gente tava com fome Não é porque a gente é gulosa Vocês vão ter que dançar Juntos Um tango Um tango? Um tango Como é que dança? Falta a gente saber Um tango No corredor do mercado No vazio, né? Não Não mais chega Ai meu Deus Por que tem que perguntar? Ela fala, no mercado Você precisa ter que ficar do que? Eu falo, sim senhora No mercado Tudo Aí vai falar assim No vazio, né? Não vai ser chão de colar Eu sou um pouquinho. Eu sou um pouquinho. Vai, me chamo, me chamo. Tem que levantar a pele. Tem que levantar a pele, vai. Agora é que vai saber que você não está assistindo. Não, não está assistindo. Não tem no Brasil. Não tem. Mulher não coube mais dentro desse vídeo. Manda esse vídeo para os seus amigos e falou. Tchau. 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 Tchau.